Eu sei o que vou fazer De cores, de arco-íris e de flores Mas eu sei que vou conquistar O que sempre quis para ser feliz Com mapas e papel fui o desenhar O meu mundo perfeito como um aprendiz Eu quero sonhar E poder alcançar Eu quero sonhar E poder alcançar Eu saberei quando brilho por você E encontrar a felicidade do teu Vou-lhe perguntar Se quer ser minha companheira Para a vida toda Como irmã e aventureira Mas eu sei que vou conquistar O que sempre quis para ser feliz Com mapas e papel fui o desenhar O meu mundo perfeito como um aprendiz Eu quero sonhar E poder alcançar Eu quero sonhar E poder alcançar Mas eu sei que vou conquistar O que sempre quis para ser feliz O que sempre quis para ser feliz Com mapas e papel fui o desenhar O meu mundo perfeito como um aprendiz Eu quero sonhar Eu quero sonhar E poder alcançar E poder alcançar Eu quero sonhar Eu quero sonhar E poder alcançar 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 E poder alcançar